E aí, pessoal que acompanha a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Quem que nunca teve aquele branco aí na prova de custos e tá até aquela certeza, fez um cálculo como esse aí pra ver se a resposta tava certa. 2 vezes 1 igual a 2, na prova de custos, toda certeza do mundo é pouco, toda ajuda vale. E se você quer fazer as provas de custos, quer fazer a prova de exame de suficiência de uma boa aí, com tranquilidade, pra não passar por situações constrangedoras como essa, também aí inscreva-se no Contabilidade TV, youtube.com.br contabilidade tv. E aí, faça com mais de 40 mil inscritos aí que já fizeram, só falo pra você. Dê um like também na página do Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, vale a pena lá. Vamos ao que interessa, quer resolver a questão aí do exame de suficiência, primeiro exame de suficiência de 2016. Vamos lá, 19, em fevereiro de 2016, uma sociedade empresária apresentava os seguintes dados a respeito de suas operações com mercadorias. Aqui tem as colunas com datas e as operações que foram feitas nessas respectivas datas, como por exemplo aqui no dia 2 do 2 de 2016, o estoque inicial de mercadorias era de 80 unidades, o custo unitário de 20 reais, e aí vai dando várias informações aqui das operações. E diz aqui embaixo que a empresa utiliza registro de inventário permanente, o estoque de mercadorias é avaliado pela média ponderada móvel, e com base nos dados informados, o valor do custo das mercadorias vendidas no período é D. Aí a letra A fala que é R$1.340, a B fala que é R$2.290, e daí por diante. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder aí de acordo com o seu conhecimento aí sobre esse assunto, que fala sobre registro de inventário permanente, de média ponderada móvel, e tente responder aí, né, fala também sobre CMS, recuperável, tenta responder de acordo com o seu conhecimento, daqui a pouco eu tô de volta e a gente vai responder ela aí juntos. E aí pessoal, como é que foi? Pausou o vídeo, tentou responder, tava fácil, tava difícil. Pra facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos então resolver ela aí juntos. O primeiro passo que a gente tem que descobrir aqui é o saldo inicial aí em valor monetário, vamos lá. Ele fala que em 2 de 2 de 2016 o estoque inicial de mercadorias era de 80 unidades, ao custo unitário de R$20. Então um cálculo simples, você vem aqui pra descobrir o saldo inicial, R$80. 80 unidades vezes R$20, você vai chegar num valor aí de saldo inicial de R$1.600. E o valor unitário, né, como o próprio enunciado nos fala, é R$20, né. Bastava você pegar R$1.600, dividir por 80 unidades, chegaria em R$20, como diz aqui o próprio enunciado. Depois, na data de 10 de 2 de 2016, tem aqui uma transação aí que fala que teve compra de mercadorias, R$170 unidades ao preço total de R$6.000. Nesse valor, incluído o CMS, recuperável de 15%. Então, R$170 unidades ao preço total de R$6.000. Só que tinha 15% de CMS. Então você vai fazer um cálculo simples assim, ó. Vai pegar R$6.000 na sua calculadora, vezes 15%. Esse valor de R$900 aqui que eu descobri pra você, é o valor de CMS. Como é um CMS recuperável, você vai descontar então do valor de R$6.000. Então, você tinha ali R$6.000, né, que foi o valor da compra de mercadorias, na data de 10 de 2 de 2016. E vai descontar R$900 do CMS, recuperável. Então você vai ter ali um saldo de R$5.100 dessa compra de mercadorias, dessa transação aqui. E como que vai ficar o seu valor unitário? O seu valor unitário vai ficar o seguinte. Você vai ter R$5.100 de mercadorias, né, que você comprou em 10 de 2 de 2016, mais R$1.600 que você já tinha de estoque inicial. Tudo isso você vai dividir por R$170 unidades, né, da segunda compra e mais R$80 unidades da primeira compra, que já tinha no estoque inicial, né, perdão. Já tinha no estoque inicial. Daí então, repetindo então, R$5.100 da primeira compra, da data de 10 de 2 de 2016, mais R$1.600 que já tinha no estoque inicial. Tudo isso dividido por R$170 unidades da primeira compra e mais R$80 unidades que já tinha no estoque inicial. Você vai conseguir então achar o valor de R$26.8, que é o valor unitário até aqui então. Daí agora, ele vem aqui com uma venda de mercadorias, né, de R$200 unidades pelo preço total de R$8.000, com incidência de CMS de 15%. Como você vai fazer esse cálculo aqui? Ele quer saber o seguinte, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó. Com base nos dados informados, o valor do custo das mercadorias vendidas. Ele quer saber só o custo. E como você vai saber o custo da mercadoria vendida? Justamente multiplicando a quantidade de unidades, né, que foram 200 unidades, vezes o custo unitário até então, né, até então, que é R$26.8. Então, 200 unidades vendidas, vezes R$26.8 do custo unitário, do valor unitário até então, você vai chegar no valor de R$5.360, portanto, é o gabarito letra D, de dado. Tranquilo, então, né, gente? Facinho essa aqui. Tem informações a mais que você nem ia utilizar, como, por exemplo, essas operações que é do dia 28 de 2 de 2016. Ele vem com informações a mais que você nem vai utilizar, né. E vale também uma coisa o seguinte, né, como você já tinha 15% a recuperar e o CMS justamente 15% para pagar, então ficou zero o CMS, né. Por isso que aqui bastou multiplicar aí 200 unidades, vezes R$26.8, que aí você já consegue, com o custo aqui unitário, fazer a resposta. Já consegue chegar na resposta aí de R$5.360. Esse é um jeito fácil de estar respondendo, muito tranquilo. Existem outras maneiras também, se você tiver curiosidade, manda um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder dúvidas e por aí vai, né. E se possível também, siga aí no Instagram, né. Instagram é arroba contabilidadetv.i E mande um e-mail para contabilidadetv.com Se você quiser aí tirar dúvidas, comprar postilas, é... Tem postilas bacanas para você poder estudar no exame de suficiência, questões de concurso público, teorias, questões de exame de suficiência comentadas passo a passo. Até para você que trabalha no escritório aí, vale conferir também, pois a teoria, quando anda com a prática, do lado, é muito melhor, né. Valeu galera, Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E até o próximo vídeo. Fui!